Fala galera, muito bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente aqui no canal do Fusca, no canal do Fusca do Bini. Hoje é domingo, domingo é dia de você tirar o seu antigo da garagem e andar e achar um encontro para você até expor o seu carro, trocar experiências, expor. Hoje está frio, até peguei meu chumarrão e nós vamos lá na Praça do Atlético hoje, passar antes de abastecer aqui e daí você vai comigo aqui gravar um pouco no caminho ali, on-board para você ver que domingo tem pouco movimento, esse horário. Beleza galera? Logo depois da vinheta, você volta comigo on-board! Cheguei aqui no posto, antes de colocar a câmera na cabeça, se inscreve no meu canal, é esse o recado que eu quero dar para você. Não se esquece de se inscrever no meu canal, que é muito importante. Ah, eu já sou inscrito! Muito obrigado, tamo junto! Valeu! Então é isso aí galera, já abastecemos, já fiz amizade com o rapaz da TL Azul ali, vamos lá, bem tranquilo né? Hoje é domingão! Bem tranquilo! Ó, esse daí, o rapaz da TL ali, parece que realmente ele tirou o carro no domingo, para abastecer dar uma volta, até convidei ele para ir para Curitiba ali, e ele falou, não vou, vem abastecer aí. Então tem realmente gente que, anda pouco né? Aquele carro ali, estava ali no brilho, você viu? Lá na praça do Atlético que nós vamos, tem vários carros antigos, não só Fusca né? Não só Hercule, igual teve lá no encontro que nós fomos, semana passada né? No Muma, o Muma é bacana, tem só, tem a maioria do universo do Fusca né? Do Hercule. Sabe o que é Hercule? Hercule é esse termo que nós usamos para o Fusca? Se você não conhece esse termo, assista o vídeo que eu fiz aí sobre Hercule. Olha o rapaz tocando violino aí, que legal. É galera, aí ó. Então vamos lá pessoal. Domingão é legal, eu acordei não tão cedo assim, acho que vai dar tempo, vai chegar lá por volta das 10 horas, achar uma vaguinha, um lugarzinho, tomar um chimarrão, levar a dole para passear. Vamos lá. Vamos lá galera, bom dia amigão. Vamos bem tranquilo com o Fusca. Alguns dias que eu passo aqui tem Blitz, no domingo. Vamos ver se hoje vai ter. Se tiver também, o Fusca tá tudo certinho, a documentação tá certa. Eu só acho que eu não tô com o documento desse ano impresso. Eu acho que não chegou o documento desse ano. Não é que eu não tô. Não chegou o documento desse ano. Mas eu tenho no aplicativo né? Tem tudo no aplicativo. A minha carteira, eu tô com a minha carteira de motorista. Tô com o meu documento, mas o do carro eu tenho no site do Detran Paraná né? Isso é uma facilidade né? Só que aí eu penso. Se eu chego na Blitz e tô sem sinal no celular, Ou o celular tá sem bateria, o que que você faz? Ele te pergunta, você tem a habilitação? Tá? Tem o documento do veículo? Eu tenho. Mas onde que tá? Tá no aplicativo. Ah, então me mostra. Daí o aplicativo, você tá sem o aplicativo? E aí? O que que faz? Não sei. É uma boa pergunta né? Isso aí galera, domingão, bem tranquilo. Tem bastante carro, achei que... Acho que eu acordei tarde hoje. Achei que não ia ter nenhum carro. Então é isso aí galera, eu vou parar de gravar aqui nessa magia da edição. Aí quando eu voltar eu vou estar lá já na rua do Atlético. Beleza? É meus amigos, chegamos aqui. Eu até preparei um chimarrão aqui. Até derramou aqui. Eita vida hein? Arrumadinha aqui no chimarrão. Ainda bem que o Fusca é tudo de couro né? Aí ó, chegamos com o chimarrão na mão. Tava garuando pessoal. Agora tá 15 graus. Vamos ver como que tá o movimento hoje. Chamarrãozinho? Né cachorro com a parceira? Olha o cachorrão lá. Vem aqui, vem aqui. Aqui ó. Fula aqui ó. Vem aqui, vem aqui. Ó. Sem vergonha? Essa aqui é sem vergonha. Né nega? Vamos bem de Buenas. Aqui na Praça do Atlético geralmente tem policial. Aqui na esquina tem a sede da guarda municipal. É bem bacana. É bem controlado. Então, um local bem seguro, bem bacana. Bem familiar. Vamos achar um lugar pra deixar o Fuc né? Eu acho que vou até fazer o seguinte. Vou até virar aqui ó. E vou fazer a volta lá por cima. Que as vezes tem um lugar mais legal pra parar. Vamos tentar. É aqui, tá bom pessoal? Só que tava cheia aquela rua ali. Vamos tentar parar lá na lateral. Essa rua, ela só vem igual diz a gauchada. Então tem que só fazer a volta lá em cima. O sinal já abre aqui. O tempo dos sinais, o domingo é mais rápido né? Vamos dar uma voltinha. Vocês já percebendo que é... Que eu trabalho aqui perto né? Quem acompanhou os meus vídeos já. Onboard. Sabe que eu faço esse trajeto né? Então vamos virar aqui ó. Já viramos aqui. Já vira aqui na próxima esquerda aqui ó. A placa lá. Estádio J-Américo. É aqui mesmo. Quero ver como que eu vou gravar com o chimarrão ou com o cachorro. Né? Sem vergonha. Quero só ver. E essa minha... O purunguinho de chimarrão aqui ó. Achei das antigas ali. Ele não para. Precisa de um apoio né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Virei na rua errada. Virei na rua errada galera. Essa quadra do Atlético é grande. Eita vida. Vou ter que dar mais uma volta. Vamos junto hein. Vamos junto. Vamos junto. Vamos junto. Vamos tomar mais o chimarrão então. Errei a rua. Sabe o que eu falei aqui ó. Vou abrir aqui um pouquinho. Eu falei que os semáforos no domingo abrem mais rápido. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Senta. Senta. Sempre vai. Sempre vai. Ó aqui na descidinha já arranca em segunda. Ó tem que dar. E... Acontece né galera. Errei. Virar de novo ali então. Virar de novo ali então. Ó ele vira na próxima. Mas que estranho porque a placa do... Do estádio tá aqui. Tá vendo? Quem vende carro... E quer ir pro estádio não consegue. Você viu que... Eu fui induzido ao erro. Ha 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 ha. Vamos lá. Aí, ó. Vira aqui nessa rua, ó. Agora sim, pessoal, ó. Agora já sai na lateral do estádio, ó. Tá vendo? Aqui sim, ó. Buenos Aires, essa rua aqui, né? Se não me engano. Vamos lá. Então mesmo com o frio, parece que tá cheio já. Ó, o pessoal chegando, ó. Opala, um golzinho quadrado. Tem bastante opala e bastante golzinho quadrado aqui. Vamos filmar aqui, vai ser legal. Eu não sei onde que eu deixo o meu chumarrão agora aqui pra não derrubar. Fazer um forte de chumarrão agora não, no Fusca. Vamos ver se para aqui. Não, aqui não. Vamos ver se nós encontramos um lugarzinho pra deixar o Fuc. Então aqui, ó. Praça, atilho e botelho. Aqui não pode parar, é táxi. Táxi, táxi, táxi. Aqui não tem carro antigo, né? Os carros antigos são mais pra baixo. Ó, um áudiozinho antigo aqui. Onde é? Ó, cachorro, nega. Acho que tem doação de cachorro ali. Era por aqui assim que eu queria deixar o Fuc, mas... Ó, o Escort XR3 ali, né? Bom dia. Será que pode parar aqui? Tá multa aí. Tá multa aqui? Tá. Então, vamos evitar a multa. É, ali na esquininha. Não dá pra parar, né? Então vamos. Ó, o cara tirando foto ali, ó. Bom dia. É, parceira. Deixa eu te dar o meu cartão aqui. Eu tô com o canal no YouTube, amigão. Opa, então vamos trocar aqui. Vamos trocar, então. O meu Fusca Dubini aqui, ó. Que legal. Ó, que show. O teu é o? Carrões do Dudu. Que legal, Dudu. Tá lá no YouTube. Show de bola. Vou me inscrever no teu. Valeu. Eu também. Maravilha. Deixa eu gravar teu cachorrinho. Vai lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Muito legal. Olha, cara. Qual o nome dela? Dolly. Dolly. Aqui, ó. Olha ali, pessoal. Temos uma companheira dolly ali, com o seu dono. E aí, galera. Vamos dar uma passe... A galera aí. Pessoal aí do Fusca Dubini. Também com o canal no YouTube. Vindo passear aqui na Praça Atlético. Valeu, Dudu. Valeu. Um abraço. Opa. Outro. Falou. Viu, pessoal? Parceria aqui, ó. Canal Carrões do Dudu. Duas horas depois... Consegui uma vaguinha aqui, ó. Olha como são as coisas. Ó. Eu já tinha passado aqui, né? Foi a primeira vez que eu passei aqui. E tinha uns cachorros aqui. Tem uns cachorros pra adotar. A minha cachorra, ela foi adotada, né? Eu tenho ela há dois anos já. Vocês viram já os vídeos que eu tenho no YouTube. Um deles é... Minha cachorra, Amo Fusca, né? Ela pulando pra trás lá. E eu passei aqui, falei com o dono lá ali do áudio. Ele falou, será que cabe o Fusquinha do lado aqui? Ele falou, cabe. Aí a mulher que tá com os cachorros pra adoção, falou, ah, se for a Dolly ainda, vem aqui. Foi ela que resgatou a minha cachorra. Olha que coincidência. Olha que mundo pequeno. Olha que bacana essa história que teve um final feliz pra adoção de cachorro. Eu vou deixar o link do Instagram dela. Olha, quem quiser adotar um cachorro, entra no Insta dela. Tem bastante cachorro. É bem bacana. Eles fazem esse resgate, cuidam. O cachorro já vai castrado. Eles fazem uma entrevista, vão conhecer o tutor. É muito bacana. Olha que história bacana. A gente veio aqui pra falar sobre carros antigos e encontramos a mulher que resgatou a minha cachorra. E aí, galera, aqui, ó, praça Atilio Botelho, aqui, entre as duas ruas que nós passamos aqui pra achar um lugar pra estacionar, tem essa praça grande aqui, ó. E a Dolly foi longe. Vamos lá, vamos dar uma voltinha aqui e mostrar os carros antigos aqui. Tem uma feira de produtos também. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha lá. Queria ver o que é? Escort XF3 conversível. Olha só. Ali, ó, palão. Pelo ronco. Quatro cilindros, né? É. Seis cilindros. 4.1. Ó. Temos um Dodge aqui, ó. O dono deixou, tá, explicando aqui. Deixou gravar. Vamos acompanhar aqui. Acho que é 12 anos já comigo. 12 anos, tá. É, esse aqui é o quinto que eu tenho. Eu não usava isso daqui antes pra puxar trailer. Do lado da barraca de pastel aqui, ó. O pastel ficou pronto aqui. Obrigado. Dojão, placa preta. Ó, esse é o Dodge Charge RD. Olha que bacana. Venda automática. O proprietário abriu aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Igor? Claro, você não precisa apresentar, né? Bom dia. Você não precisa apresentar. Encantou no Dodge aí, Ivan? Ah, só não me encantei com o preço que ele pediu. Se faltar mil, a gente inteira, pô, amigo. Tu me empresta, pastor? Claro. Ó, Eduardo, dentro do curso que eu tenho drogar. Você conhece esse carro aqui, né? Conheço. Que tamanho que é esse motor? Esse é um 3.2, que a gente chama de 318. 318. Esse era do Wharton? Olha, esse carro aqui eu acho que é famoso. Chegou bastante gente a conversar. Aqui já conhece o carro? Então, diferente do Fusca, esse é o motor V8. Eu falei sobre a Hercule de ontem. Esse carro é refrigerado à água, né? Então tem que tomar muito cuidado para não esquentar. Vocês viram ali que tem hidrovácuo, tem direção hidráulica. É um carro de ponta, de luxo, naquele ano, né? Totalmente diferente do nosso Fusquinha, que é um carro de entrada. E eu estou com o meu pastel aqui. Feirinha é isso aí. Encontro, domingão, é isso aí. Agora ficamos na esquina aqui, um lugar bem bacana aqui. Olha aqui, porque é bonitinho ali, ó. Olha o ronquinho do escape de fumo ali, ó. Eita, olha. Olha. Ele vai baixar aqui, eu gostei do lugar aqui. O que é aqui, ó? Mais de 10? Olha, bonita. Saia lateral, ó. Fora equipe. Olha o chão aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. O que passou aqui? Postezinho, réplica de poste. Caravana. Ó, o vizinho ali. Vai ver pra todo mundo. É, R-S3? Aí, ó. Viu que eu saio do escape. Galera, já tem tempo de gravar aqui, ó. Pra ouvir de longe, ó. DTzinha, dois tempos. E ali, o Dudu ali, ó. Olha, Dudu. Aí, Dudu. Aí, garotinho. Isso aí, meu amigo. Já me inscreveram lá no canal. O canal Carrões e o Dudu. Carrões e o Dudu. Já tô inscrito, ó. Fusca até a Ferrari. É isso aí. Deixa eu ver, galera. Esse aqui ficou legal. O que é isso aqui? Azeira? Azeira 6 Caneco. Olha isso aqui, rebaixadão. E esse aqui? Ah, esse aqui de Fox. Que bacana o campo da esquina aqui. Hoje, não mostrando só a Fusca, né? Mostrando carros, carros antigos, né? Bacana, galera. De novo, aquele apizinho ali, ó. Olha que bacana. Ó, a turbinha, né? Turbinho. Ó, Jog. Eita! Falei do up ali, que é turbinho. Não desmerecendo, né? Porque ele tem uma turbina pequena. E é um carro leve, que dá... Vamos dizer, anda mais do que carro pesado, né? Aquele Dodge Charger que eu mostrei aí pra vocês. Motor 3.2, 8 Caneco. Se você colocar ele do lado de um up, o up vai sair na frente, né? Então é a tal relação peso-potência, né? Aversar ainda com o dono daquele Dodge Charger. Tem gente ainda conversando com ele lá, que chegou aquela hora. Veja lá. Olha lá. Aquele senhorzinho lá, o dono lá. Os senhores lá, tendo um papo muito longo, que eu não consegui conversar com ele. Então, passando aqui, ó. Aquele já passou aqui, né? Roda da BMW. Ah, ferotão aí, ó. Um carro, pra quem gosta de carro. Chevetão aqui, ó. Bora, roda. Roda do BMW. Chevetão é mais, né? Tração traseira. Mini... Mini Opala, né? Ó, falando em roda de BMW, olha o que que vem, ó. BMW das antigaças. E lá atrás, aquela... Como que chamam? Banheira? É, aquele landalzão ali. Olha ali, galera. Olha essa verdade. O que é essa placa? Por que essa placa azul? Essa daqui? Ah, a nova placa Mercosul. Ali, ó, galera. E aqui é a placa Mercosul normal. Passou um vogaleto aqui, ó. Volkswagen é Volkswagen, né? Aí, ó. Esse é Guerreiro. Aí, garoto. E tem um debaixadinho lá, vamos ver lá. Vai parar ali essa veirinha, ali, ó. Socadona no chão. Aí, ó. Citroën. A dupla quadradinha, né? Eu não trouxe coleira hoje. Tem que segurar minha cachorra. Ó, a dupla quadradinha aqui. Ah, o boiajão. Olha o que temos ali. Aquele Uno Turbo. Não esse. Esse é um gol, né? Olha que bacana, galera. Ó. Ó. Embleminha Turbo ali. Vem que dói. Boa, garoto. Ó, tetão solar. Ó, galera. Vem um carro meio diferente, eu ligo. De longe já consegui ver. Esse é a Volkswagen lá dos Estados Unidos. Mas o ponto alto é brasileiro. Olha que rebaixadão. Realmente eu não sei o nome desse carro. Olha que bacana. Olha o estágio. Vamos filmar aquilo que a gente gosta. Hercule de... Olha lá. Dois fuscãs. Olha. Vamos ver ali, ó. Ó, fusquinho da frente ali. Dois... Duas milhas amarelas. Fica bacana a milha amarela, né? Olha que bonitão. Olha que roda bonita. Rodinha. Rodinha assim de cura ali, ó. Azulzinho. Olha esse farolzinho. 500. Esse daqui, pneuzinho original. Pneuzinho diagonal, olha. Bonito, né? É bonito. Para-choque com um puleirinho. A família inteira dentro do carro. É isso aí, galera. Aí é. Já parou, já cumprimentou um amigo. Bem bacana. E tem outro aqui também, né? Aqui é o Fuscão 72. O 71. E aqui o Fuscão, acredito que eu... Abaixo dos 70, né? Só se for os 70, a primeira série, mas não. O 67 é esse. E a altura de mais um ali, ó. Aonde? Aonde, André? Aonde? Aonde? Ali, ó. A boa e velha Brasília. Olha que bacana. Lavadinho original. Vidros azuis. Não estou daltônico, não. Só vidros azuis, né? Vamos fazer os verdes. Nossa, parou um carro lá atrás. Amorando. Aperta do Fusc. Do ladinho do Fusc. É um Audi. É um Audizão. Passaram a gente já. 4.1. Botão, rebaixatão. Olha, esse que é o carro rebaixado ali, ó. Ah, garoto. Opa. Não está rebaixado. Blanca preta. Olha só. Bacana, né, galera? Olha. Que estilo, né? Podinha dragster ali, ó. Passar um rebaixadão aqui. Olha. Gente, olha. A galera indo embora. Uns indo embora e uns chegando, né? Galera. Veja o Fusquinho que eu mostrei pra vocês ali, ó. Muito bacana. Conversei com o dono ali. Entreguei meu cartão. Vamos ver ali, ó. Falei que a gente tinha visto o Fusquinho de longe ali. Olha lá. Olha lá o que o cara conseguiu. Conseguiu uma vaguinha aqui do lado da cadeira dele. Vamos ver a alegria dele. Vamos ver. Vamos filmar. Olha a saia. Vem na vaga ali. Ih, garoto. É isso aí. Conseguiu a vaga pertinho, hein? Aí sim, hein? Sentadinho ali olhando o Fuki. Que encontro bacana. Vocês viram? Conheci o Dudu ali. O Carrões do Dudu. Conheci bastante gente. Entreguei o cartão. Fiz os contatos. E mostrei pra vocês. Fiquei num lugarzinho ali na esquina bem estratégico. Vocês viram? Tentei mostrar os Fuscas passando ali. Vamos ali. Onde eu parei o carro ali, vamos. Ver os cachorros pra adoção ali. E se der tempo, hoje a gente vai passear lá na Praça da Espanha. Haja bateria. E haja espaço no celular pra gravar tudo isso. Tamo junto aí, galera. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Aqui no canal do Fusca do Bini. Fuscão ali atrás. Praça do Atlético. Mostramos aqui alguns carros. Tava meio nublado. Não tava lotado. Mas ficou bacana. Tá bom, galera? Trouxe aí o conteúdo pra vocês. Eu falei que eu ia trazer aqui. Que eu ia vir visitar. Vim. Tá bom, galera? Então, continua comigo. Se você já é inscrito no meu canal, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito. Se você caiu de paraquedas. Se você pegou meu cartão aqui na Praça do Atlético e ainda não é meu inscrito. Se inscreve no meu canal que vem bastante coisa bacana pra você. Pra você e pra mais ninguém. Beleza, galera? Então, aquele abraço!